Ele é o escudo para a tua vida, ele é o escudo da tua casa, no meio da tua família, no meio da tua parentela, é o escudo, é ele que te protege, é ele que te guarda, é ele que tem obra na tua vida, é ele que transforma, aleluia! Não aferrojo, nem porta, que te mete em diante da tua porta, não acolheja, nem culpa, Não tem nem culpa, nem culpa, não acolhe, nem culpa, não acolhe e de para a tua vida, não acolhe, nem culpa, não acolhe. Ele é o escuro para a tua fila, meu irmão.